Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Gente, vocês me pedem muito, Lúbia, cadê o cofrinho? Lúbia, quando é que tu vai abrir o cofrinho? Lúbia, fala mais do cofrinho. Quando eu acho que vocês não gostam desse tipo de vídeo, vocês gostam sim e pedem que eu volte mostrando o cofrinho, falando sobre o cofrinho. E como é que está o cofre, que até mesmo vocês disseram que eu estou incentivando vocês aí do outro lado também a conseguir guardar dinheiro no cofrinho. Gente, eu vou indicar dois livros para vocês, tá bom? Nesse vídeo. Vai estar sempre aqui na link do vídeo, na bio aqui, na descrição do vídeo vai estar, tá bom? Os dois livros. Mente Milionária e agora sempre esqueça o nome do outro. Gente, para você que quer mudar de vida, quer mudar sua mente, quer prosperar, quer melhorar financeiramente, quer começar a administrar suas contas, quer administrar sua vida financeira, quer mudar totalmente. Eu surpreendi que você comprar um livro desse, né? Ler que eles são maravilhosos, gente. Ele dá muito certo. E isso parece que vai mostrando para a gente como a gente está no caminho errado, que é de dívida, que é gastar à toa, que é não conseguir realizar as coisas que a gente quer. Então, eu indico vocês, tá bom? Aqui na descrição do vídeo vai estar os dois livros. Se você se interessar, é só clicar aqui na bio que vai direto para o livro. Eu gostei muito, tá bom? É digital, gente. Eu li, tá bom? Então, eu recomendo. Aí você vê aí qual dos dois você quer primeiro, para começar aí, que eu surpreendi. Então, voltando ao assunto do cofre. Ah, mas antes disso, eu quero pedir para você, de coração, deixar o seu like, tá bom? Porque assim o YouTube vai entendendo, gente, que vocês estão gostando desse episódio aqui que eu estou trazendo aqui no canal, de como guardar dinheiro, de como pagar as contas e de como juntar o dinheiro, ganhando pouquinho, 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 né? Se inscreva aqui também, que isso contribui muito, aqui me ajuda muito e o YouTube vai entender que você está realmente, de fato, interessado nesse assunto. Então, é isso, gente. Bora botar a vinheta, porque eu gosto da minha vinhetinha. Bora para o vídeo. Como eu falei para vocês, vocês me pedem muito para ficar atualizando vocês sobre o cofrinho. Se você é novo ou nova, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui você encontra de tudo um pouquinho. E uma é falar do dinheiro que, gente, para ser sincera, eu mudei muito, muito a minha vida. E para melhor, tá? Ganhando bem pouquinho, eu era uma pessoa que não guardava dinheiro, eu era uma pessoa que não tinha dinheiro. Sabe quando você está coberto de pessoas, vou dar um exemplo para vocês, você está rodeado de pessoas e você ali está se sentindo assim, pequenininho, inferior ali àquelas pessoas? Eu me sentia desse jeito, antes de tudo acontecer na minha vida, antes de tudo mudar na minha vida. Porque como eu sou uma pessoa que nunca tive trabalho, que eu nunca tive emprego e só cuidei do meu lar, da minha casa. Fazia, assim, algumas vendinhas aqui, algumas vendas ali, para ter um pouco de dinheiro. Comprar uma coisinha aqui, comprar uma coisinha ali. Mesmo assim, eu achava que tinha pessoas assim, mesmo assim, eu me sentia assim, sabe? Eu não sei nem como eu posso dizer para vocês, assim, diminuída, né? Uma pessoa ali que não estava no nível das pessoas, digamos assim, é só um exemplo. Então, depois que eu mudei a minha vida... Não, gente, não é para luxo, eu não mudei para luxo. Eu me sentia assim, como eu aprendi a guardar o dinheiro, como eu aprendi, assim, ter aquela segurança ali. Digo, não, eu tenho dinheiro? Vocês entenderam? É tipo, se eu for num lugar assim... Não, eu tenho condições. Se caso eu queira ir num lugar assim, onde está as pessoas... Ah, tal coisa... Não, eu tenho condições de ir naquele lugar. Eu tenho condições... Vocês entenderam o que eu quero mais ou menos dizer para vocês? É tudo isso, gente. Tudo isso mexe com a gente quando a gente não trabalha, quando a gente não faz uma venda, quando a gente fica naquele mundinho ali, ó. Parece que ficou só naquele mundinho pequenininho. Então, quando você começa a ter aquela liberdade financeira, você saber que você está conseguindo guardar o dinheiro, você saber que na sua carteira vai ter pelo menos ali 50 reais, 100 reais, é maravilhoso. Eu acho que deu para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês. E comigo só foi mudança para melhor, tá bom? Então, como eu falei para vocês aqui, eu mesmo ganhando pouco, eu estou conseguindo guardar o dinheiro. E, gente, para quem não sabe, eu sou uma pessoa que eu amo fazer cofrinho. Eu acho que o cofre é uma maneira de você aprender a começar a guardar aquele dinheiro. Porque muitas vezes a pessoa diz assim... Eu não consigo guardar dinheiro. Não sobra nada para mim de dinheiro. Não sobra não sei o quê. Então, o que eu quero dizer para vocês? Para você que não sabe guardar e que diz que não sobra nada, é a melhor coisa o cofrinho, né? É você pegar a garrafa pet, uma vasilha de sorvete, uma vasilha de danônia, aquelas garrafas, vasilha de manteiga, limpar bem, passar um super bonde ali e começar a guardar tudo que passar pela sua mão, que sobrou ali, né? Na verdade. Porque, às vezes, só sobra dinheiro. Sobra dinheiro ali. Ai, que sobrou 20 centavos do meu dia. Meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Coloca no cofrinho. Vocês entenderam? Então, gente, eu sou uma pessoa que eu fico com um cofrinho de três em três meses, né? Como funciona? A Luba guarda de três em três meses, depois de três meses põe na conta. E assim, eu vou conseguindo juntar o meu dinheiro. Ai, me perguntaram se eu já ia abrir o cofrinho. Gente, ainda não vou abrir, porque eu quero ver se eu junto mais, sabe? Se eu consigo mais dinheiro. Olha aqui, meu cofrinho tá aqui, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu sou da pessoa que tudo que passa pela minha mão, eu coloco nesse cofrinho. Cinco centavos, dez centavos, dois reais, vinte reais, cinco reais, dois reais. Assim, eu vou conseguir, olha aqui, ó. Tem moedinha aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é um método pra você aprender a guardar o dinheiro. Faça um desafio pra você aí do outro lado. Ah, trinta dias eu vou guardar dois reais. Trinta dias eu vou guardar um real. Trinta dias eu vou botar quatro reais. Faça um desafio pra você mesmo aí, porque às vezes a gente acha que a gente não dá conta, mas a gente dá conta sim, a gente consegue os três reaisinho ali, dois reais, quatro reais. Veja as suas condições do outro lado. Mas o importante é você começar a guardar aquele dinheiro. Quando você pegar a prática de guardar o dinheiro, gente, não tem quem segure vocês. Eu tô falando pra você. Você vai querer eliminar as continhas que estão aí, você vai querer se policiar na hora de comprar as coisas, você vai se policiar, até mesmo com a despesa da sua casa. Policiar que eu falo, gente, é você vai ter organização, tá bom? Você vai se organizar bastante na hora de tomar algumas atitudes que são erradas, tá? Erradas que eu digo, de usar o dinheiro de forma errada. Porque muitas vezes a gente usa o dinheiro de forma errada. Às vezes a gente tá usando aquele dinheiro pra uma coisa que é só gasto do dinheiro mesmo. É só ter o prazer de gastar aquele dinheiro. Porque às vezes a gente compra por impulso. Às vezes a gente nem quer aquela coisa e a gente compra por impulso. A nossa mente diz assim, eu quero aquele negócio ali, eu vou comprar, eu vou comprar. Tu nem precisa, tu nem tá querendo aquilo ali, mas tu vai e compra por impulso. Então, hoje em dia, eu recomendo muito sim a pessoa a tirar o pouco que tem ali, nem que seja com um pouquinho, e começar a guardar. Sabe por quê, gente? Não sei se vocês vão pensar igual a mim. Mas hoje em dia as coisas estão mais difíceis. As coisas estão mais caras. Emprego tá difícil, né? Eu acho assim que tá, depois que aconteceu tudo isso com a gente, de pandemia, de tudo, se tornou mais difícil, né? Se tornou as coisas mais difíceis. Então, se a gente ficar só ali, triste, não sabendo que caminho tomar, que caminho andar, a gente vai acabar se fundando mais. Então, eu dou um conselho pra você aí. Do pouco, eu sempre falo, do pouco, viro muito. Então, tente aí do outro lado a começar hoje a guardar. Eu, como vocês me mudaram mensagem aqui, eu não desisto do meu cofre. Eu não desisto. Gente, se eu tirar no cofrinho uns 200 reais, eu já tô feliz da vida. Porque era troco que ia ficar largado por ali. Era troco que eu ia comprar uma balinha. Era troco que eu ia tomar um cafezinho. Era troco que eu ia comprar uma coxinha. Entendeu? Coisinhas assim na rua, quando a gente vê que a gente quer comprar. Então, eu tenho... E aí, gente, como eu falei pra você, comece. Faça isso. Eu, quando eu comecei a guardar dinheiro nesses cofrinhos aqui, eu fui querer fazer venda pra aumentar mais. Porque a gente quer encher logo ele. A gente quer que ele encha pra gente abrir o cofre e ver quanto a gente tem, né? Então, o que eu posso dizer pra vocês aí, eu amo fazer cofrinho. Eu super indico a pessoa fazer o cofrinho, tá? A querer... A mudar a sua vida ali. Como eu falei, do pouco, vira muito. E eu sou muito feliz por ter esses pouquinho aqui, porque assim, eu tô conseguindo bater a minha meta de final de ano que eu quero. Assim, eu vou conseguir juntar ali aquele valor que eu quero, né? Da mais pra uma pessoa que não trabalha, você fazer isso aqui que quer conseguir uma viagem, quer conseguir comprar uma geladeira, que quer conseguir comprar uma cama, que quer comprar uma coisa... Uma moto. É, bora falar valor... Bora profetizar que coisa chique, coisa exalta. Quer comprar uma moto, quer comprar um carro, quer comprar uma geladeira chique, quer comprar alguma coisa pra dentro da sua casa. Isso aqui é a melhor coisa que tem. Ou você mesmo que quer juntar pra coisa mais cara ainda, continue fazendo isso aqui. Porque quando você começa com 20, 30 centavos, 2 reais, essas coisas assim, depois você vai querer guardar muito mais. Você vai se dedicar pra conseguir guardar mais e mais e isso vai fazendo com que você aprenda a guardar o seu dinheiro. Você vai dar valor a cada centavo que você coloca aqui. A cada centavo que você vai colocar aqui, você vai dar valor e vai querer colocar mais. Vai fazer de tudo pra colocar mais. E o legal do cofrinho é que ele não mexe no orçamento da sua casa. Ele não mexe, gente. Isso que é o bacana. São coisas que passam ali pra tua mão que tu vai lá e coloca. Não mexeu ali. Ai, meu Deus, eu tenho que pagar a minha luz, eu tirei 50 reais pra colocar no cofrinho. Meu Deus, mexeu. Ai, eu tenho que fazer minhas compras do mês. Meu pai amado, eu tirei dinheiro pra colocar no cofrinho. Não, você vai fazer as suas compras do mês, você vai tentar economizar naquelas compras pra sobrar o dinheiro aqui. Você vai se organizar e o dinheiro vai sobrar pra colocar aqui. Então, gente, eu indico muito o cofrinho pra vocês, tá bom? É isso. Eu amo conversar com vocês, eu amo mostrar pra vocês as minhas mudanças de vida e eu amo estar aqui com vocês, tá bom? E tô muito feliz porque eu tô conseguindo fazer com que as pessoas mudem a vida dela do outro lado, guardando o seu dinheiro, pagando suas contas, saindo daquelas dívidas ali que é meio complicado, né? Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal, tá bom? Como eu pedi logo no começo aí e compartilhe bastante pra ajudar outras pessoas aí que não sabem como guardar o dinheiro mesmo ganhando um pouquinho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.